Oi amigas, meu nome é Vanessa Castro, nós estamos dando continuidade à leitura do livro Oração Fervente, estamos quase quase terminando, são apenas 10 estratégias, hoje nós vamos ler a estratégia de número 9, Suas mágoas, transformar a amargura em perdão. Se eu fosse o seu inimigo, eu usaria cada oportunidade para trazer velhas feridas à sua mente, assim como as pessoas, os eventos e as circunstâncias que as causaram. Eu tentaria garantir que o seu coração estivesse sempre endurecido, com muita raiva e amargura, e algemado pela falta de perdão. Ocas e sem graça, assim eram as minhas orações, como se elas recuchiteassem nas paredes de uma caverna profunda e vazia, e eu não sabia o porquê, eu só sabia que eu estava ficando realmente cansada disso, porque depois de você ter experimentado o sabor intenso da oração ousada e fervente, a monotonia de viver algo menor do que a pura liberdade e intimidade com Deus, é mais do que você pode suportar. Você sente falta, você anseia por ela, especialmente como eu disse, quando você se esforça, mas não consegue descobrir porquê, de repente, misteriosamente, ela desapareceu. Essas foram algumas das melancolias espirituais que eu estava sentindo quando uma amiga mencionou um livro sobre oração escrita em meados dos anos 70 e perguntou se eu tinha lido. Pelo que ela descreveu e recomendou, parecia ser exatamente o que eu estava precisando. Então, eu imediatamente o encomendei, e não demorou muito para que Deus começasse a falar ao meu coração através de uma passagem da escritura citada em um dos primeiros capítulos do livro. Se alguém tem causado tristeza, escreveu Paulo em 2 Coríntios, referindo-se a uma questão que tinha causado divisão na igreja de Corinto, para a qual ele estava escrevendo. Vocês devem perdoar-lhe, 2 Coríntios 2, versículos 5 ao 7. De repente, o meu coração ardi em meu peito, mas eu continuei lendo. Vocês devem perdoar-lhe, consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isso é, se seriam obedientes em tudo, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre vós. Pois não ignoramos as suas intenções. Versículos 7, 9 e 11. Perdoar e consolar, obedientes em tudo, Satanás com vantagem sobre nós. Ignoramos as suas intenções. Esta passagem simplesmente me impressionou. Causou-me uma profunda convicção interior que só o Espírito de Deus pode dar. Percebi naquele momento o que eu estou prestes a compartilhar com você agora neste capítulo, uma verdade que revigorou a minha vida de oração e me pôs de volta nos trilhos. É isso, a falta de perdão é uma intenção astuciosa implementada por seu inimigo para tirar vantagem de você, para aleijar a sua eficácia na oração e o seu poder de levantar-se contra ele vitoriosamente. É por isso que se eu fosse o seu inimigo, eu quereria fazer todo o possível para impedi-la de perdoar toda e qualquer pessoa que tivesse feito qualquer coisa errada contra você. Isso aconteceu comigo e esses versos tinham trazido todas as particularidades à minha atenção em alto e bom som. O infrator em questão, e não havia nenhuma pergunta em minha mente quanto a quem deveria ser, não tinha feito nada particularmente brutal contra mim, nada que alterasse toda a trajetória da minha vida ou coisa parecida, mas foi o suficiente para colocar uma entrave entre nós dois e plantou ressentimento no meu coração. Depois de anos de trabalho e oração e paciência e sacrifício, algumas coisas interessantes estavam começando a se materializar na minha vida pessoal e ministério. O tipo de coisa que faz você sorrir antes de ir para a cama à noite e novamente ao acordar. Eu tinha compartilhado alguns desses acontecimentos com alguns amigos próximos que eu achei que fossem comemorar comigo, mas a resposta de uma dessas pessoas foi, se não rude, eu diria crítica, pouco favorável ou encorajadora. E então, à medida que dias, semanas e meses passavam, ela se tornava cada vez mais reclusa e quieta em relação a mim, distante e indiferente. Eu pensei que talvez eu estivesse sendo um pouco sensível demais, mas algumas outras pessoas começaram a notar isso também, sem eu precisar chamar a atenção para o fato. Eles mesmos se admiravam pela forma fria com que ela me tratava, então eu vi que era tão óbvio quanto eu imaginava. Não era coisa da minha cabeça e nenhum de nós conseguia falar exatamente qual era o problema dela. Na verdade, eu pensei que eu estava lidando com isso da melhor maneira que podia, fazendo de tudo para não aparecer onde ela se encontrava sempre que possível. Mas era nas ocasiões quando manter uma distância segura. Não era possível que eu me dava conta de que a coisa toda estava se tornando um problema maior para mim do que eu era capaz de admitir. Muitas emoções borbulhavam na superfície quando ela estava por perto. Eu ficava agitada, os sentimentos dentro de mim quando eu pensava nela ou havia não estavam me fazendo bem algum. E mesmo quando eu tentava tirá-los da minha mente, justificada pelo fato de eu nunca ter feito nada de errado para causar esse tipo de reação em alguém, ainda assim, o bloqueio continuava em relação a essa pessoa e não passava. Então veio 2 Coríntios 2, 5 ao 7. Perdão, consolo, obediência, vantagem e intenções. Deus e eu, nós demos muitas voltas enquanto eu debatia com ele e sem ele sobre a necessidade desta convicção. Porque talvez, talvez, se perdão fosse a única coisa em questão, eu poderia admitir mais facilmente. Eu, de fato, por insistência dele, a perdoei, dentro da minha mente, pelo menos, libertando-a da dívida que eu pensei que ela tivesse comigo, por me fazer sentir tão horrível, tão inquieta por tanto tempo. Eu pensei que o Senhor, vendo a minha sinceridade na elaboração de uma declaração interna de perdão a ela, poderia reduzir um pouco da minha culpa e simplesmente esquecer a outra parte. Você sabe aquela parte de consolar a pessoa? Mas, dadas as circunstâncias, sob as especificidades de sua convicção, eu sabia que ele queria mais. Ele queria que eu desse consolo a essa pessoa que me tinha ofendido. Essa era a única maneira de eu poder ser obediente em tudo nesse negócio. E eu sabia disso. Não, a minha carne não queria dar a essa pessoa nenhuma gota de alegria, muito menos, a dignidade de uma resposta. Mas a minha resistência ao que a palavra e a ordem de Deus estavam dizendo, me levaram a perceber, além de qualquer dúvida, que eu tinha permitido uma raiz de amargura surgir dentro do meu coração. E foi asfixiando algumas coisas que eu perdi e que realmente importavam para mim. E essa foi a parte da intenção demoníaca. Então, finalmente, em um dia ensolarado, eu levei o meu perdão até a casa dela, na forma de uma pequena refeição que eu havia preparado. Nós conversamos, nós comemos juntos, e tocada por um pouco de bondade da minha parte, que só poderia ter vindo pelo Espírito Santo, sem demagogia, ela derreteu-se em lágrimas em minha presença. Você sabe o que eu descobri naquele dia? Acho que isso vai surpreender você. Pois me surpreendeu. Enquanto eu era quem estava ficando magoada, irritada com a atitude dela, a cada minuto ela vinha discretamente lutando com essa discórdia dentro do seu próprio coração também. Ela me contou como ela estava lutando com as inseguranças e outras questões, tanto que vinha perdendo o sono e o apetite. Além disso, a sensação de isolamento que ela tinha começado a perceber por parte dos outros, que tinham ficado um pouco frios em relação a ela, em resposta à forma como ela vinha me tratando, acabou sendo um fardo pesado sobre os seus ombros. Eu comecei a entender o que Paulo queria dizer nessa passagem de 2 Coríntios 2, quando diz que a tristeza excessiva pode sobrecarregar. Mas agora, através do perdão e de um simples ato de bondade, o gelo foi quebrando junto com o projeto do inimigo, porém não só a sua intenção de arruinar uma amizade, mas também o de arruinar a minha vida em todo o processo. Assim que dobrei os meus joelhos, o eco daquela caverna longa e solitária deu lugar às comportas da graça de Deus, derramando-se sobre mim de uma maneira nova e fantástica. Não mais enganada pelo diabo. Perdão em vez disso. Porque perdão é importante. Eu sei que este exemplo pessoal que acabei de compartilhar é bem leve, especialmente quando comparado a alguma ofensa ou abuso que você possa ter sofrido, que tenha alterado a sua vida ou ferido você profundamente. Acredite, eu poderia ter trazido outras ilustrações mais complicadas na minha própria vida também. Mas mesmo essa pequena infração traz uma lição com propósito que se aplica a toda ofensa que venha contra nós. O seu inimigo quer que você fique zangada por muito tempo. E ele pode até usar, mesmo a mais leve das ofensas, para fazê-lo. Ele quer que você seja uma mulher amarga por trás daquele rosto bonito. Ele quer ver o seu coração revestido com os calos do ressentimento, aleijado por ofensas do seu passado. A falta de perdão é o seu projeto para enganar você. Mantê-la não só machucada e sangrando, mas incapaz de sentir qualquer poder em suas orações ou intimidade com o Pai. No próximo áudio, amigas, nós vamos descobrir mais sobre essa astúcia que Satanás utiliza contra nós. Eu espero você lá então. Fica com Deus. Um abraço.